Muito obrigado, muito obrigado. 75% das startups fecham antes de completar 5 anos. Por que esta alta taxa de mortalidade? Dizem que é falta de planejamento, falta de conhecimento, inabilidade. Mas o que faz a pessoa abrir um negócio inadequado para ela? No lugar errado e na hora errada. Não é visão errada da vida, do mundo. O que é empreender? Qual é o verdadeiro significado do empreendimento? Este mundo é um mundo, não um mundo sem rumo, desgovernado. É o mundo onde expressa a vontade de Deus. O mundo da expressão de Deus quer dizer o mundo onde manifesta a sua vontade na terra, assim como no céu, como ensinou Jesus Cristo. Venha o teu reino, vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que existe um plano que deve ser manifestado aqui. Doutor Massartaniguchi referiu-se a questão da seguinte forma. O progresso é a manifestação gradual da já existente perfeição de Deus nesse mundo. O que quer dizer isso? O progresso é uma coisa que vai acontecer, não pela vontade humana, mas porque isso já está previsto, está planejado. O progresso é alguma coisa que se manifesta gradualmente ao longo do tempo. Aqui está um exemplo. No vídeo anterior, falamos sobre o Walkman. O Walkman foi no ano de 1979 e foi lançado o iPod pelo Steve Jobs no ano de 2001. O iPod é a evolução do Walkman, é outra tecnologia, não usa mais, fita cassete, já provavelmente era um disco, um mini disco, para gravar as músicas. Mini disco, por sinal, fabricado pela Sony. O iPod, o formato de gravação já era diferente, era formato digital. Depois incorporou outras tecnologias, telefone celular, internet. Em 2008, saiu o iPod Classic, que já tinha outra, já tinha tela touchscreen. Essa é a primeira versão do iPod, ainda tinha botão, mas já tinha uma tela para dizer a música. Já era um avanço, um grande avanço em relação ao Walkman. Steve Jobs definia o mundo da vivificação mútua da seguinte forma. Não inventei a língua ou a matemática que uso. Preparo pouco da comida que como e nenhuma das roupas que visto. Tudo que faço depende de outros membros da nossa espécie e dos ombros sobre os quais ficamos em pé. E muitos de nós queremos dar uma contribuição para a nossa espécie também e acrescentar alguma coisa ao fluxo. Ele tinha a noção clara que esse mundo era um mundo, o um supria o outro. Dentro desse raciocínio, significa que se você nasceu nesse mundo, é porque existe uma razão. É porque existem pessoas, pessoas que necessitam de você. Se você não existir nesse mundo, vai fazer falta para muitas pessoas. Porque essas pessoas precisam da habilidade para ajudar a viver, solucionar os problemas. Este é o mundo da vivificação mútua. Doutor Massar Taniguchi diz assim, Temos necessidade de muitas coisas, por isso Deus já criou e colocou no mundo, você, pessoas com habilidades para criar coisas, produzir produtos e serviços para suprir as nossas necessidades. Então, se eu precisar de um sapato, já existe alguém que fabrica. Ainda bem, imagine se essa pessoa ainda tivesse que nascer, essa pessoa que tem habilidade para produzir sapato, tivesse que nascer. O mundo seria caótico. E isso não acontece no mundo. Significa que existe uma razão para eu, você, existir nesse mundo. Existem pessoas que necessitam de mim, da mesma forma que eu necessito de outras pessoas para suprir as minhas necessidades. Então, nascemos neste mundo para suprir um ao outro, fornecer soluções. Então, empreender é gerar produtos, serviços úteis para suprir as necessidades das pessoas. E se eu produzir alguma coisa seguindo o plano de Deus, significa que sempre vai existir pessoas que necessitam do meu produto ou do meu serviço. Então, se você seguir a vontade de Deus, não vai ter fracasso nos negócios. Os fracassos acontecem porque o homem, levado pela ganância, produz produtos, serviços para obter lucro. Não é para servir, para facilitar a vida das pessoas. Vamos ver o exemplo, o Walkman. O objetivo do Walkman era facilitar, fazer feliz. Por isso, era leve, portátil, fácil de carregar, um headphone adequado para a pessoa ouvir a música enquanto estivesse caminhando. E tinha um custo reduzido justamente para dar acesso a um grande número de pessoas. Por isso que foi o estrondoso sucesso comercial. No primeiro ano, já vendeu mais de um milhão de equipamentos. Steve Jobs fabricou o iPod em 2001, no formato de gravação digital MP3. Depois, ele fabricou outros produtos também, iPhone, iPad, né? Mas, todos esses produtos tinham uma finalidade, facilitar a vida das pessoas. Fazer feliz através de um design, os produtos até iPhone, iPod, eram quadrados retangulares, né? E foi Steve Jobs que fez cantos arredondados, desenvolveu a navegabilidade, né? A facilidade operacional, tirou os botões, tudo com base de touchscreen, portátil. E, além disso, o mesmo aparelho executava multifunções, multitarefas. Então, progresso é a imagem da gradual manifestação da perfeição de Deus nesse mundo, das ideias de Deus. É a gradual manifestação. Progresso é alguma coisa que vai acontecer, independentemente da vontade humana. Não é porque o homem quer, é porque está programado. Empreender é promover o progresso através da geração de riquezas, produtos e serviços, para servir, ser útil ao maior número possível de pessoas, de acordo com o dom, talento de cada pessoa. Essa é a definição do que é empreender. Empreender é promover o progresso através da geração de riquezas, que facilita a vida das pessoas. Este mundo não é um mundo desgovernado, sem rumo, onde cada um faz o que bem quer. Se a pessoa seguir aquilo que é da vontade de Deus, não há como fracassar. Eu estou nesse mundo porque existem pessoas que necessitam dos meus produtos e serviços, da mesma forma que eu preciso dos produtos e serviços dessas pessoas. Então, não há como ter uma coisa chamada fracasso. Fracasso acontece porque as pessoas fazem da sua cabeça, tendo pensamento do tipo eu vou empreender para ser dono do meu negócio, para ter tempo livre, não ser mandado pelos outros e para poder mandar nos outros, ganhar dinheiro, enfim. A ideia errada do empreendimento, do que é empreender, leva a fabricar, produzir produtos, serviços inadequados e isso leva ao fracasso do negócio. Muito obrigado, muito obrigado.